Pegar no violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê, mulher, minha boca Saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Parando tudo Esse é o Luan Gomes Ele é mesmo Esse moleque é foda A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Esse moleque é foda